Mas antes, temos informações importantes que vocês nos trazem sobre São Paulo e Corinthians, Hernan, IPVC, monitorando jogadores que estão entre os times que estão brigando ali no Z4. A gente falou essa semana já, o Samir trouxe na informação, acreditando, inclusive, a nossa colega Joana de Assis, do GE, da informação do Hugo, lateral do Goiás, que interessa ao Corinthians, fez aquele golaço contra o São Paulo. Quem mais que está no radar de São Paulo e Corinthians, Hernan? Ah, o São Paulo bate uma questão que é dos estrangeiros no Mastriani, que é o atacante do América Mineiro. Aliás, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, para uma alternativa ao Caleri. O São Paulo procura quatro reforços. O São Paulo procura uma alternativa ao Caleri, um jogador de lado de campo e dois volantes. Ah, mas vai sair Pablo Maia? Não, independente da saída de Pablo Maia ou de qualquer outro jogador no meio-campo, o São Paulo busca dois volantes. Um deles é o Luiz Gustavo, que faltam alguns detalhes, mas está muito bem encaminhada essa situação. E um outro volante, porque o Dorival entende que tem que ter uma alternativa a essa dupla hoje, que é titular, que é Pablo Maia e Alisson. Então, você tem que ter dois jogadores nessas características para você poder suprir a ausência desses jogadores e o desgaste, aquela coisa toda, o calendário que é longo e as competições que o São Paulo vai ter em 2024. E um jogador de lado de campo e uma alternativa ao Caleri. Então, são quatro reforços que o São Paulo vai buscar. E a possibilidade é buscar nesses mercados onde os jogadores que vão ser rebaixados, em times rebaixados, como foi com o Ellington Rato, que caiu com o Atlético Goianiense, chegou com muita fome e hoje é titular de São Paulo. O Rafinha, quando caiu com o Grêmio. O próprio Alisson, que caiu com o Grêmio. Então, assim, o São Paulo vai buscar esses jogadores que cheguem em baixa, nos clubes rebaixados, e que cheguem para somar e que não custem alto para o São Paulo nessa temporada. Diferente do que é um clube que está brigando lá embaixo, mas que está brigando lá em cima, mas que, de repente, pode não fazer parte dos planos no ano que vem, é o interesse do São Paulo no Ferreirinha do Grêmio. O Grêmio ainda não sabe se vai contar com o Ferreirinha, se vai renovar o contrato dele. Tem mais um ano de contrato, mas não sabe se vai utilizar no ano que vem. Então, o São Paulo monitora os passos do Grêmio e do Ferreirinha para a próxima temporada. Tem interesse, sim, nesse jogador. Então, espera aí, vamos arredondar aqui, antes do PVC. Mastriani, do América, e Ferreirinha, do Grêmio, são alvos do São Paulo para 24. É isso, Hernan? Perdão. Sim, sim. São jogadores que o São Paulo monitora. O Mastriani esbarra na questão do número de atletas estrangeiros, mas aí vai ter uma barca, uma saída, e dos estrangeiros que devem sair do atual elenco, vamos colocar o Jackson Mendes, não deve permanecer no elenco do São Paulo. Então, fica difícil, mesmo com a quantidade de estrangeiros que o São Paulo tem. Então, fica ali aquela dificuldade. Por uma informação importante, o PVC, o Mastriani não tinha tido essa noção, ele tem 11 gols no Campeonato Brasileiro, é um número significativo para um time que está rebaixado já com antecedência. Outro jogador da América que interessa, mas que também bate na questão do Luiz de Srangeiros, é o Emanuel Martins, que é um segundo volante ou meia, faz o lado esquerdo no 4-2-3-1, faz segundo volante no 4-2-3-1, faz segundo volante no 4-4-2. Só que também bate, no caso do São Paulo também bate na questão do número de estrangeiros, que já está estourado. Essa questão, ela é muito importante, porque alguns clubes vão em times rebaixados com bons jogadores. Isso não é novidade, o Hernan já falou do Rafinha, do Rato e do Alisson no São Paulo. No ano passado, o São Paulo tinha interesse no Mendoza e o Santos foi à frente e contratou o Mendoza. O Santos fez muito essa estratégia dos times da parte de baixo da tabela dos rebaixados, contratando o Messias e Mendoza, do Ceará, e indo no João Lucas, do Cuiabá, que escapou por um triz do rebaixamento. Agora, a questão central é entender quem está nesse mercado dos times rebaixados que podem interessar, se são jogadores de time grande. Então, vamos lá. Ontem, quando o Samir trouxe a informação do Hugo, eu fui atrás de algumas pessoas no Goiás para perguntar, cara, porque o Hugo não é um jogador que me chama atenção. No elenco do Goiás, quem me chama atenção é o Lucas Alters, que é muito bom zagueiro. E todo mundo já viu que é bom zagueiro, mas está emprestado pelo Atlético Paranaense. Perguntei, o Hugo, e eu não me chamo atenção, o Hugo é jogador para time grande? O diagnóstico que eu ouvi é de que o Hugo não é um jogador de grande personalidade, que suporte pressão em time grande. Claro que isso pode ser desmentido pela presença do Hugo no Corinthians, se se confirmar no ano que vem. Mas não é uma safra de... Tipo assim, o Goiás não é o Goiás de 2003 que o São Paulo foi lá, buscou e montou um time, né? Josué, Fabão, Grafite, Danilo, não é. Aquele Goiás foi não, não colocaram. Este Goiás tem quem? Lucas Alters, grande zagueiro, só que pertence ao Atlético Paranaense. Não tem notícia que Corinthians e São Paulo estão atrás, mas chamou a atenção de São Paulo, Corinthians e outros clubes, porque é muito talentoso, só que é do Atlético Paranaense. Quem mais no Atlético, no Goiás? Alano. Alano já é um jogador de 29 anos, muita força, mas não é um jogador de alta técnica. Não tem muito mais. no América, Emmanuel Martínez... O Emmanuel Martínez, PVC, está na mira do São Paulo e do Corinthians ou só do São Paulo? Eu ouvi do São Paulo, mas acho que é difícil pela mesma questão que o Hernan falou do Mastriani. Está estourado o limite de estrangeiros, mas é um jogador que o São Paulo sabe que é bom reforço. Se vai atrás é outro problema. O São Paulo tem na mira Ferreirinha, Mastriani e Emmanuel Martínez. Emmanuel Martínez. Emmanuel Martínez está no radar. Se vai contratar é outro problema. Não sei se vai contratar. Aí você vai pegar. Se o Bahia for rebaixado, tem Cauli, tem Tassiano. Não estou dizendo que vão interessar São Paulo e Corinthians, mas que podem interessar porque são bons jogadores. E, PVC, no caso do Bahia acho que é diferente. O que eu já escutei e eu trago a informação para vocês é que o Rogério tem a vinda do Rogério teve a seguinte conversa. Rogério, independentemente de permanência ou não, você fica com essa base dos excelentes jogadores que o Bahia tem e vai ter um acréscimo de outros jogadores que você vai escolher para um planejamento para 24, independentemente se vai ser Série A ou Série B. Então, eu acho difícil ter essa queima de estoque, esse família vem de tudo no Bahia em relação aos outros times rebaixados se o Bahia vier a cair. Perfeito. Porque o Bahia é Grupo City. Aí você vai no Coritiba. Quem é que o Coritiba tem? Tem o Jamerson que o São Paulo quase se contratou no começo do ano. Foi uma grande disputa, né? Mas o Jamerson é reserva do Coritiba. O Jamerson não fez uma boa temporada e o São Paulo hoje não quer, não tem interesse no Jamerson. Embora tenha demonstrado interesse no começo do ano. Tem o Bruno Gomes que não, não estou dizendo que interessa o São Paulo ao Coritiba, estou dizendo quem é que tem para buscar? Bruno Gomes é muito bom volante que foi formado no Vasco. Boa temporada, teve lesão, boa temporada. Talvez o Thales são zagueiros. O Silva está falando aqui no chat do Slimane também que acabou de chegar agora há pouco. O Slimane é um veterano do Argelino. Ele vai cair na questão do... Tem duas expulsões. O Slimane não fez uma boa temporada no Coritiba desde que chegou. Mas pouco tempo também de amostragem, né? Mas é um veterano jogando esporte de Lisboa. Não é um jogador para médio prazo. O Walter Vieira está falando do Benítez do América. Esse os clubes já conhecem, né? O Benítez já jogou no São Paulo. Sim, no Vasco também. O Benítez decide jogo em ano bissexto. Mas ele jogou bem essa temporada. Foi boa a temporada dele no América. Apesar, claro, de jogar num time rebaixado. Jogava o Benítez, saiu o Benítez, sentava o Casares. Saiu o Casares, sentava o Benítez. Saiu o Benítez, sentava o Casares. O Casares conseguiu o problema de ser reserva do Benítez. Eu não acho que o Benítez é o Espírito de Mendoza. Entendeu? E olha, que o Mendoza fez um grande... O Mendoza foi que está mal no Santos. Exatamente. O Mendoza fez um grande campeonato no Ceará no ano passado. Aconteceu o que com ele no Santos? Pois é. Nada. Nada. O Mendoza não ajudou. Não. Então, assim, esse mercado vai trazer jogadores para time grande. Como trouxe no ano passado o Messias e Mendoza para o Santos. Como trouxe o Joaquim para o Santos, que é bom zagueiro. Como trouxe Alisson, Rafinha, o Ayrton Hacker para o São Paulo. Vai trazer. Estou falando alguns nomes. O Hugo, o que eu ouvi ontem, não parece um jogador que tenha personalidade para time grande. Mas ele vai ter que desmentir isso ano que vem. Hernan, só para responder aqui no chat, o Jefferson está desesperado perguntando se o Luiz Gustavo está perto do São Paulo. Está perto, Luiz Gustavo? Tem um acerto salarial, tem um acerto de tempo de contrato, um acerto de luvas, um acerto com o staff. A questão é um detalhezinho que é importante. Eu falo detalhezinho, mas é um detalhe importante que é o acerto do Luiz Gustavo com a família dele. Fala assim, vamos para o Brasil, vamos para o Brasil, vamos morar em São Paulo, vou jogar no São Paulo, aceitei a proposta e tudo mais. É esse detalhe que está faltando, que é uma resposta que o São Paulo deixou. O Luiz Gustavo muito à vontade para ele resolver essa questão familiar para dar o sim. Essa contratação do São Paulo, se concretizada e tem tudo para acontecer, traz um bastidor muito interessante que é uma indicação do Lucas Moura. Muita gente falou que o Rafinha que ligou e tal. Não, foi o Lucas Moura que indicou para a diretoria de São Paulo e o Lucas Moura nunca jogou com o Luiz Gustavo. O que aconteceu foi dele se enfrentarem várias vezes no futebol francês e o Lucas Moura elogiar muito o Luiz Gustavo como jogador. Aliás, em uma página de torcida dessas que replicam notícias nossas, eles replicaram a notícia do Luiz Gustavo e o Lucas Moura comentou na página joga muito para o Luiz Gustavo. Então, assim, o São Paulo corre para contratar o Luiz Gustavo porque é um indício muito forte de que o Lucas está preocupado com o planejamento de 2024 e que ele se insere e ele quer um time competitivo não só para brigar pela Libertadores mas sim para ganhar a Libertadores. Isso é um indício forte de que o Lucas vai ficar para 2024. Sem dúvida nenhuma é um grande indício nesse sentido. PVC, só para a gente pagar a informação que a gente ficou devendo ontem em relação à dívida de direitos de imagem dos jogadores do São Paulo, como é que está a situação disso? Fala-se em três meses de dívida de direitos de imagem e o São Paulo considera que há dois mas que está pronto para fazer o pagamento. Os jogadores já emitiram nota fiscal mas ainda não caiu o pagamento do mês passado. O São Paulo entende que pode ser uma questão de data. Alguns jogadores podem entender que são três meses e o São Paulo entende que tem dois meses em aberto de direito de imagem e que vai pagar um. E que vai pagar um agora, breve. Tem uma questão com o São Paulo que é o entendimento por que o São Paulo tem a premiação da Copa do Brasil e ainda tem dinheiro devido para alguns jogadores. Porque o São Paulo tem priorizado os pagamentos das dívidas algumas dívidas que são bancárias enfim de outras dívidas e que fazem parte da maneira como o São Paulo planejou os seus pagamentos. E tem claro que o interesse de montar um time que seja muito mais forte no ano que vem. Até escrevi sobre isso hoje. Eu acho que tem uma coisa meio insana na minha opinião. Cara, é lógico que o São Paulo não era para completar. O São Paulo está completando um ano hoje de que ganhou seu último jogo de campeonato brasileiro fora de casa. Na Copa do Brasil ganhou do Palmeiras e do Flamengo fora de casa. No Campeonato Paulista ganhou de Ferroviária São Bento, Santo André fora de casa. Ganhou de Porto Cabelo e Torima fora de casa na Copa Sul-Americana. Mas faz um ano que não ganhou um jogo fora de casa de campeonato brasileiro. Por isso, porque tomou 5x0 do Palmeiras a temporada do São Paulo é ruim? Não. Óbvio que não, né? A temporada do São Paulo é ótima. É a melhor temporada do São Paulo em 11 anos. Ganhou o título inédito na história? São escolhas. Você trocaria ganhar fora de casa em vez de ter o título da Copa do Brasil? Ganhei do Goiás na Serrinha e sou vice-campeão da Copa do Brasil. É bom isso? Não. Então, cara, claro que tem que melhorar. Mas espera um pouquinho. Eu vou falar uma bobagem que eu não devia nem falar, mas entre vocês eu posso falar. Porque o Brasil discutiu 16 anos quem era pior, o Lula ou o Fernando Henrique que foi dado ao Bolsonaro. Calma! Um passo por vez. Ano que vem tem que ser melhor do que este ano. Mas este ano foi o melhor dos últimos 11. Porque ganhou a Copa do Brasil. E são escolhas que você faz na temporada. O que você vai priorizar? Eu acho que liga um sinal de alerta. Eu acho que o 5x0 e o não ganhar fora de casa na temporada inteira no Campeonato Brasileiro, quando você tem um campeonato, uma conquista como essa histórica da Copa do Brasil, eu acho que não é motivo para desespero. Não é motivo para o ano estar manchado, o ano estar marcado, como eu vi muita gente falar. Mas eu acho que fica o sinal de alerta. Você não pode ir no Allianz Parque relaxado e tomar 5x0. Você não pode ficar um ano inteiro no Campeonato Brasileiro forte e competitivo, você sendo o São Paulo Futebol Clube, seis vezes campeão brasileiro, três vezes seguido nos pontos corridos e não vencer um jogo fora de casa. Então liga um sinal de alerta. É o fim do mundo? Não é. Mas você liga um sinal de alerta para o seu ano seguinte ser melhor. É aquela coisa de não normalizar isso também, né? Não, eu não acho que tem que normalizar, eu só acho que tem que ter um olhar correto para analisar a temporada de São Paulo. A temporada de São Paulo foi boa. Muito boa. Agora, é como você pegar a Copa do Brasil precisa estar para o São Paulo como a de 2015 esteve para o Palmeiras. Virada de chave, né? O Palmeiras perdeu para o Curitiba em casa em 2015 e o Curitiba na campanha mediana. Então, assim, cara, não... Era uma tragédia se não ganhasse a Copa do Brasil seria ruim. Agora, ganhando a Copa do Brasil tem que ser o ponto de fronteira para melhorar. Tem um clube em reconstrução. não dá para perder isso de vista. Agora, o Paulo tem que ganhar o PVC. Batendo Palmeiras, Corinthians e Flamengo na campanha. Não. Fora de casa, batendo os três. Fora de casa, batendo em esporte, São Paulo e Palmeiras fora de casa. Como disse antes. Se você tivesse vencido o Flamengo fora de casa no Brasileirão e tivesse perdido na Copa do Brasil, seria para nada. Exatamente. E aí sim, a temporada teria sido uma catástrofe nesse sentido.